Oi, oi, tudo bem com vocês? Começando mais um Kinemando e hoje vamos com... vou ver se eu consigo falar isso aqui Insomni... 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 After School Insomni... Será que é isso? After School, trailer oficial ali, TV Vambora, vambora, né? Aqui não é questão de pronúncia não, aqui é questão de assistir os trailers O tempo está passando, o dia vem, e hoje eu vou me desculpar Como assim? Animes, né? É um anime meio de sono. É um anime meio de sono. Que doideira de anime é esse? É um anime meio de sono. Eu tô falando várias coisas sobre esse anime. Então, assim, meio que esse Insomnix... Eu não sei se eu tô pronunciando certo, mas... Insônias depois da escola, será que é isso? Ele parece que vai até um lugar que... Ele encontra uma menina dormindo dentro de uma gaveta. E esse é o anime. Será que... Qual é a relação? Parece que tem uma relação com a questão com as estrelas, porque tem um telescópio ali e tal. Tem um... É um gênero aqui mais escolar, porém, vou falar pra vocês, achei bem esquisito. Eu acho que não assistiria esse anime. Porque, assim, tem os animes que eu priorizo, que eu quero assistir. E tem os animes que eu assistiria quando eu não tenho nada pra assistir. E aí é um anime leve e tal. E aí eu colocaria. Esse é o tipo de anime que eu não assistiria, acho que, em situação nenhuma. Não me atraiu nenhum elemento desse trailer. Achei interessante. Tirando o desenho, os traços do anime ficaram bonitos. São bonitos aqui. A questão das cores, a questão da música mais lenta e tal. É uma musiquinha gostosinha. Mas, porém, assim, os elementos da história não são atrativos. Não é o tipo de coisa que eu acho que eu gostaria de procurar pra assistir. Mesmo se eu não tiver nada pra ver. Eu acho que tem outras coisas pra eu assistir, se eu não tiver nada pra assistir, sabe? Eu não achei interessante um trailer que não mostra muitos elementos que me fazem falar assim. Poxa, tô curiosa. Deve ser interessante. Ah, é engraçado. Ah, esquisito, mas interessante e curioso. Nada aqui. Achei legal. Não gostei, não. Achei bem esquisito. E no sentido ruim mesmo. Praco. Galera, é isso. Muito obrigada a cada um de vocês. É muito importante que vocês se inscrevam aqui no canal Kine Mando. É de graça. E se vocês não receberem as notificações de vídeos novos aqui no canal Kine Mando, vão lá na aba inscrições e procurem meus vídeos pra vocês poderem encontrar os vídeos que eu libero todos os dias aqui pra vocês. Porque às vezes o YouTube só libera um. E às vezes eu já liberei dois, três vídeos pra vocês por dia. Certo? Um beijo a cada um de vocês. E até a próxima, pessoal. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau.